O que é necessário eu fazer agora que eu comprei o meu violino? O que eu preciso fazer agora, já? Que eu vou ter que gastar, que eu não posso esperar. Tem coisas que você pode esperar, por exemplo. Presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. Trocar as cordas do seu violino. Quando você compra um violino básico, você vai precisar trocar as cordas, porque as cordas que vêm são cordas muito simples, muito baratas. Qual que é a diferença de outras cordas? Depois eu vou explicar sobre cordas aqui num vídeo. Mas as cordas que vêm, que são bem baratinhas, geralmente, elas têm um som muito estridente, um som muito ardido, um som muito ruim, tá bom? Então, conforme você puder trocar, isso não vai influenciar no início do seu estudo. Mas depois, ao longo do tempo, você vai falar assim, poxa, eu tô querendo uma cordinha melhor pro som dar uma melhoradinha, etc e tal. Aí vai fazer sentido, mas não vai te impedir de começar a estudar o violino. O que pode te impedir de estudar o violino, né? O que você vai precisar agora é você ajustar o seu violino. Então, ajustar o seu violino significa o quê? Você levar num luthier ou comprar de alguém de procedência que entrega o violino ajustado mesmo, tá bom? Por quê? Ele precisa, por exemplo, ajustar o cavalete do violino. Quando vocês compram um violino novo na internet, o cavalete, ó, ele vai ter uma finura aqui, uma grossura, né? Esse aqui é um cavalete ajustado, antigo meu. Então, você vai ver que ele vem bruto, ele vem grosso demais. As perninhas aqui de dentro, ó, do cavalete, elas vêm brutas, elas vêm grandonas. Olha pra você ver aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, ó. Olha pra você ver como que é um biquinho aqui, ó, na perninha, tá vendo? Como que essa parte aqui de baixo, ó, ela faz uma curva aqui. O pezinho tem que ajustar pra ele apoiar certinho no tampo do violino. Por quê? Senão ele não tá acomodado, ele fica meio assim, ó, pegando de quina, né, machucando, estragando o seu violino e pode até causar um problema mais sério depois. Então, ajustar o cavalete, se você comprou um violino que veio com o cavalete bruto, é necessário. Ricardo, como eu vou saber se tá bruto? Ó, olha a finura desse cavalete aqui, ó. Tá vendo? A curva dele, olha a curvatura que ele tem aqui, ó. Aqui é a corda sol, a mais grave, né, e vai pra mais agudo. Você vai ver que as perninhas dele, ó, ó as perninhas aqui, ó. Essas perninhas de dentro aqui, ó, do buraquinho. Essa daqui, ela vem bruta, ela vem um pedaço de madeira grosseiro, ó. Vou te mostrar nesse outro aqui, ó. Ele não tá ajustado, olha só. Olha a perninha desse cavalete aqui, ó. Olha como ela tá bruta e olha a perninha... Ai, caiu no chão, pera aí. Olha as perninhas desse cavalete aqui, ó. Ó. Ela faz um biquinho, tá vendo aqui? Olha aqui a parte de baixo que eu te falei, ó. Olha aqui a parte de baixo, ó. Aqui ele faz uma curva. Ó, o pezinho vai ser bem reto. Ele não vai pegar, não vai acomodar direito na madeira. E isso aqui é muito importante por que você ajustar, levar num luthier? Porque tá ligado diretamente com o som, com a qualidade do som do seu instrumento. As cordas vibram. Essa vibração passa pro cavalete. Olha a grossura do meu cavalete, ó, pra você ver, ó. Depois, se você tá com o violino não ajustado, você vai ver como que é um cavalete sem ajustar. A corda vibra, passa a vibração pro cavalete, que passa pro tampo, que faz a vibração e sai como ondas sonoras. Então, o cavalete, ele é fundamental, ele tá bem ajustado pra você ter um som bonito, ou ter o melhor som que você pode no seu violino, tá? Então, assim, você precisa ajustar o cavalete. Outra coisa que você precisa ajustar quando ele chega, às vezes, isso não é sempre, mas você precisa saber, é a cravelha. Essas partes aqui, a cravelha, às vezes, elas estão muito duras, ou, se não, elas estão muito moles e não para a afinação. Então, precisa ajustar. Às vezes, você compra um violino que a pestana, que é esse pedacinho aqui, ó, preto, que tem na ponta aqui, ó, do espelho, ó, na ponta aqui, ela vem muito alta ou vem muito baixa. Então, você precisa, isso daí, ela é muito alta, os seus dedos, a corda fica muito alta e você não consegue apertar e tocar direito. Então, tem que prestar atenção nesse detalhe aí, tá bom? A espaleira, eu vou te falar mais embaixo aqui, você vai precisar de uma espaleira, mas não compre essas espaleiras. Assista a aula da espaleira que vai estar aqui embaixo pra você entender. Outra coisa muito importante de você levar num luthier pra ver é a alma. A alma é um pedacinho de madeira que tem aqui dentro, desse lado aqui do violino, ó, bem aqui. E aí, ela fica de pé, é um pedacinho de madeira assim, ó, que tá de pé lá dentro. Se você olhar dentro do seu violino, você vai ver. Precisa, às vezes, ajustar, ela não é colada, ela não é pregada. Então, às vezes, ela se mexe. E aí, isso influencia também direto na qualidade do som que você vai ter no seu violino. Então, você, seria bom você poder levar pra um luthier pra você conseguir. Ricardo, aonde é que eu levo? Procura na internet, luthier de violino perto de você aí no Google. Ou, vou te dar a dica, vai no Instagram e você vai procurar um luthier, ou no Instagram, Facebook, que chama Luthier Fabio Vanini. Fabio Vanini, procura ele. Por que que eu tô falando pra você procurar ele? Ele mora em São Paulo. Então, se você tá em São Paulo, você vai poder fazer os ajustes com ele. Mas, se você mora em outro estado, em outra cidade do Brasil, o Fabio Vanini é um excelente luthier. A gente tem até um podcast no canal com ele, pra você conhecer e assistir. E ele tem um curso online de luteria. Então, ele conhece, ele tem muitos luthiers, centenas, dezenas de luthiers espalhados pelo Brasil, que fazem o curso dele. Então, você falando com ele, fala, Fabio, eu recebi a indicação do Ricardo pra te procurar, eu sou da cidade tal, do estado tal. Você tem alguém aí pra me indicar? E aí você vai procurar na internet algum luthier de confiança. Cuidado com os picaretiers, né? Picaretier é aquele que ele é picareta. Ele fala que sabe ajustar, mas ele não sabe ajustar. Então, assim, tenha o seu violino ajustado. Pestana, alma, cavalete e cravelhas. Que você vai estar sempre tirando o melhor som. Não importa que o seu violino seja um violino muito simples, básico e baratinho. Não importa. Esses ajustes vão fazer com que ele consiga atingir o melhor que ele pode nas condições que ele tem. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição. Acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né? Símbolo do sustenido. Hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino. E aí E aí E aí